Olá, boa noite! Veja o que preparamos para hoje no Jornal da Alterosa desta sexta-feira, 3 de maio. Homem amputado e de muletas é flagrado furtando uma bicicleta em boa esperança. A polícia militar foi chamada, fez o rastreamento e como o suspeito não possuía uma das pernas, rapidamente foi localizado e preso em flagrante. Esse é um dos destaques do Jornal da Alterosa desta sexta-feira que mostra ainda. Idosa faz conversão errada e provoca acidente em Varginha. Não foi a primeira batida no local. Eu estava dentro da loja e escutei um burulhão. Aí saímos correndo para ver se tinha visto, porque é acidente. Olá, pessoal! Uma ótima noite a todos. Você que está chegando aí pelas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube e também para quem vai estar no Sinal Aberto, pode conferir alguns dos destaques da edição do Jornal da Alterosa desta sexta-feira, mas é claro que tem muito mais. Um homem com a perna amputada e de muletas foi flagrado por câmeras de segurança, furtando uma bicicleta em boa esperança. Olha só! O relógio da câmera marca pouco mais de quatro horas da madrugada. Os cãezinhos da residência percebem a aproximação do suspeito, que aparece no fundo das imagens. Mas um detalhe chama bastante a atenção. É que o suspeito do crime usa muletas e não tem uma das pernas. O homem pula a cerca e some. Em menos de um minuto, ele aparece novamente, empurrando a bicicleta furtada. E foge tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. A polícia militar foi chamada, fez o rastreamento e, como o suspeito não possuía uma das pernas, rapidamente foi localizado e preso em flagrante. A polícia também informou que o homem já é um velho conhecido no meio policial e possui diversas passagens por crimes. A bike furtada é avaliada em 5 mil reais e foi apreendida na casa de uma pessoa que disse ter comprado sem saber que era produto de crime. A bicicleta foi levada para a delegacia. É claro que agora a polícia vai investigar se essa pessoa que comprou realmente, né, o receptador, a receptadora, não sabia dessa ação criminosa, não fazia parte desse esquema todo. Agora realmente chama atenção, né? Um homem sem uma das pernas, de muleta, praticando crime e já é um velho conhecido no meio policial, ele já estava de olho nessa bicicleta há muito tempo. Não é um material qualquer, avaliado em cerca de 5 mil reais, de acordo com as informações trazidas pela Yasmin Andrade aí na nossa reportagem, que a gente está conferindo nesta sexta-feira, 3 de maio, aqui na tela da TV Alterosa. Agora realmente chama bastante atenção essas imagens, né? E um celular foi roubado em Poços de Caldas? Imagens mostraram a ação e você vê agora. As imagens mostram todo o crime. Veja que a criança caminha por um depósito na zona leste de Poços de Caldas e é seguida por um suspeito. Veja que ele se aproxima da vítima. A menina percebe essa aproximação do jovem e tenta apertar o passo, mas o suspeito corre para alcançar a vítima. Veja que ele puxa algo das mãos da criança. Na sequência, o jovem foge do local. Segundo a polícia, a menina teria cortado o caminho pelo depósito de construção e o caso aconteceu. O jovem é suspeito de roubar o celular da vítima. Seria cômico se não fosse trágico, porque a gente percebeu pelas imagens, mesmo com as imagens ali a gente pode ver que precisamos borrá-las, né? Por conta dos envolvidos. Um menor de idade roubando uma criança. Aonde já se viu? Isso em Poços de Caldas, a maior cidade do sul de Minas. Agora, fica um alerta também aos pais dessa vítima, né? Que eles possam, façam esforço para poder levá-la à escola, para poder buscar também quando for preciso, porque olha só, a gente não dá mais, não dá mais para confiar em ninguém. Essa criança que está acostumada com esse caminho, podou ali, né? Achou um atalho e olha só, foi vítima de um crime. Foi roubada em plena luz do dia. Um empresário foi alvo da criminalidade em São Sebastião do Paraíso. A vítima estava de moto e foi fechada pelo suspeito, que estava em outra moto. Na ação, os criminosos teriam feito disparos. A gente vê agora. O crime foi flagrado por câmeras de segurança na Avenida Oliveira Rezende, em São Sebastião do Paraíso. Veja que tudo acontece em plena luz do dia. A vítima está de moto e é fechada pelo suspeito, que estava em uma outra moto. Na ação, o criminoso teria feito disparos. Parou em sua frente, sacou de um revólver e anunciou o assalto. A vítima, então, ela se assustou, acelerou sua motocicleta e conseguiu evadir. A vítima alegou que esse assaltante fez dois disparos de arma de fogo em sua direção, contudo, não veio atingir a vítima. O empresário procurou a polícia para registrar o crime. Durante o trajeto da vítima, ele se deparou com uma viatura da polícia militar, repassou o fato, foi orientada a vir aqui no batalhão para fazer o registro, enquanto as guarnições faziam levantamentos acerca da autoria do crime. Apesar do susto e do perigo, ninguém ficou ferido. A polícia procura os envolvidos. No local foi possível levantar algumas filmagens que capturaram a ação criminosa, contudo, até o momento não foi identificado o autor do crime. E saber qual foi a motivação, né? Assim que esse autor for identificado, for preso, levado para a delegacia, prestar o depoimento. Agora, por quê, né? Um empresário que passava ali pelo local e, obviamente, ninguém percebe uma ação criminosa dessa. É muito difícil, ainda mais quem está de moto, está com capacete, né? A visão fica ali somente na frente, né? Você tem um pouco da visão periférica comprometida. Não tem como perceber que alguém está se aproximando de você. É o que a gente quer saber, o porquê foram feitos esses disparos. E olha, após uma perseguição de cinema pela rodovia MG 459 e pelas ruas de Ouro Fino, a Polícia Militar conseguiu prender um casal com drogas. Olha só. Após a Polícia Militar de Ouro Fino receber informações de que em um veículo havia um casal transportando drogas pela rodovia MG 459, foi montada uma operação com apoio da Polícia Militar Rodoviária. De acordo com os policiais, o motorista do Golf viu o cerco e bloqueio, mas desobedeceu a ordem de parada. Durante a perseguição eletrizante que começou na rodovia e foi parar na cidade, os policiais perceberam que foi jogada em cima de uma casa, no bairro Alto, uma pedra de crack avaliada em R$ 5 mil. Um homem de 25 anos foi alcançado e preso. Dentro do veículo havia um rolo plástico filme, usado para embalar os entorpecentes. Na casa da companheira dele, de 21 anos, foi apreendido um celular usado para fazer contato com os usuários. O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Todo o material foi apreendido, assim como o carro. Daí você pode estar se perguntando, né? Você que está chegando agora aqui na TV Alterosa, acompanhando o Jornal da Alterosa, edição regional desta sexta-feira, tudo isso por causa de uma pedrinha de crack, essa mobilização toda da Polícia Militar, da Polícia Militar Rodoviária. Gente, a polícia informou, os militares informaram. Uma pedra avaliada em R$ 5 mil. Possivelmente seria fracionada e vendida aos usuários da região. E agora um flagrante. Câmeras de segurança registraram um acidente envolvendo dois veículos em Varginha, no Parque Mariela. Essa não é a primeira batida no local. E você confere agora. Preste atenção no carro cinza, que está próximo à calçada. A motorista, uma idosa de 68 anos, começa a fazer uma conversão. Um carro prata aparece no vídeo, descendo na direção contrária. É nesse momento que a batida acontece. Veja novamente o momento do impacto. A batida foi tão forte que os veículos rodaram na pista e atingiram um container. As pessoas próximas imediatamente correram para socorrer as vítimas. As câmeras registraram o motorista do carro prata, um jovem de 25 anos, saindo do veículo. Neste outro vídeo, é possível ver o momento em que a ambulância do SAMU chega no local da batida, para socorrer as vítimas. A batida aconteceu bem aqui na Avenida Murilo Paiva, no bairro Parque Mariela. Os carros ficaram bastante destruídos. De acordo com a polícia militar e com os dois envolvidos no acidente, eles estavam sozinhos no momento da batida. Inclusive, o airbag dos dois veículos chegou a abrir com impacto. O Zequinha tem um comércio bem em frente do local onde tudo aconteceu. Ele ouviu o barulho do acidente. Eu estava dentro da loja e escutei um brulhão. Aí saímos correndo para ver se tinha visto, porque é acidente. Porque aqui o povo corre demais. A gente já pediu alguma coisa para fazer aqui. Não tem sinalização, não tem nada. Moradores relatam que essa não é a primeira vez que um acidente acontece na Avenida. Aqui já bateu uma moça no poste, já teve outros acidentes de carro. Nesse mesmo motivo, entendeu? A velocidade aqui é... O pessoal abusa? Abusa demais. Já mostramos outros acidentes no local. Em fevereiro deste ano, mostramos um acidente envolvendo duas motos. O piloto espera o garu para a mercearia. Repare na saída deles do estabelecimento comercial. São atingidos em cheio por outra moto que desce. A batida é impressionante. Veja mais uma vez. Após caírem, as três vítimas ficam deitadas, como se estivessem desmaiadas. Populares vão ver como estão e chamam o socorro. Os dois desmaiou na hora, depois ele pegou e voltou. A gente ficou junto com o bombeiro chegar. Colocar redutor na avenida toda. Inclusive na avenida que desce lá para o Buganville, não só aqui, no Parque Mariela. Porque daqui até no final da praça do Buganville é essa correria de carro e moto. Praticamente quase toda semana tem acidente aqui. Bicicleta, carros, motos. É, eu já estive no local, já fiz reportagem nessa avenida, Murilo Paiva, ali do bairro Parque Mariela. Realmente os moradores cobram um posicionamento da prefeitura, né? Para que sejam colocados redutores, quem sabe aí até um semáforo, eu não sei. Eles deram várias opções ali. Aí quem tem que estudar a melhor opção é a prefeitura. Agora, no caso dessa batida aí, a cerca de 500 metros para cima há uma rotatória. O certo seria essa idosa de 68 anos fazer a rotatória para poder descer e ter acesso ali à rodovia, né? Não foi o que ela fez. Tentou fazer a conversão, possivelmente não viu o veículo e aí houve essa batida, mais uma ali no local. Uma carreta carregada com 30 toneladas de cimento tombou na rodovia Fernão Dias. Olha só. A carreta tombou no quilômetro 864, no trecho de Pouso Alegre. O motorista da carreta, carregada com 30 toneladas de cimento, teve ferimentos leves e recusou ser levado ao hospital. O veículo seguia de Sete Lagoas para São Paulo. É, a rodovia Fernão Dias é perigosa. A rodovia Fernão Dias é cheia de manhas, né? Muitos motoristas que estão ali, né? Todos os dias frequentam esses trechos e ainda, infelizmente, são surpreendidos por conta de acidentes. Esse, no caso, tombou, né? Tombou com 30 toneladas de cimento. A carga, a gente está vendo na imagem aí, realmente não tem como mais recuperar, né? Ficou toda perdida ali pela pista. E duas mulheres morreram após um carro bater em um barranco e capotar no trevo de Areado. Olha só. O carro ficou com as rodas para cima depois de bater no barranco e capotar as margens da BR-491 no trevo da cidade de Areado. O corpo de bombeiros foi acionado para o resgate. Segundo os militares, o veículo com quatro pessoas seguia de Monte Belo para Areado quando tudo aconteceu. As vítimas são três mulheres e um homem. O SAMU confirmou a morte de duas mulheres presas às ferragens ainda no local. As demais vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Azurvelano. A perícia da Polícia Civil também foi acionada. Ainda, segundo os bombeiros, outros acidentes graves já aconteceram no mesmo local. Eu conheço bem essa rodovia também. É mais um trecho perigoso aqui da nossa região do sul de Minas. Ainda mais à noite. Olha só o tamanho do barranco ali, né? Que o carro colidiu e, infelizmente, duas pessoas morreram. Claro que a gente deseja força e sentimentos aos familiares dessas vítimas. E torcer também para que os outros que foram levados até o Hospital Azurvelano, que é referência ali na região, que eles já estejam em casa, que já estejam recuperados. Porque, realmente, gente, infelizmente, é mais um trecho que precisa de melhorias. Porque não dá, não dá. Muitas rodovias, né? Muitas partes aqui das estradas estão precárias, estão precisando de melhorias. Vamos ver agora, né? Muitos postos de pedágios sendo construídos, sendo colocados, para ver se melhoram essas pistas aí. E a gente vai para um rápido intervalo, depois vamos falar do prazo para regularizar as pendências com a justiça eleitoral. Está acabando, viu, gente? Fique atento. Daqui a pouco eu conto para vocês o que tem que fazer, depois do intervalo. Já estamos aqui nas redes sociais. Quem está acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, TV Alterosa Sul e Sudoeste de Minas, consegue bater um papo, consegue mandar mensagem, colocar a cidade de onde está falando, aí se comunicando comigo, para depois a gente ler as mensagens. É importante colocar a cidade, gente, pelo amor de Deus. Não coloca só o lá, boa noite, não. Coloca o lá, boa noite, sou daqui, sou dali. Às vezes, muita gente ainda acompanhando o jornal da Alterosa, edição regional. Estamos fechando a semana, né? Dessa sexta-feira, 3 de maio, de outros estados e também de fora do Brasil. Meu Deus do céu, realmente é gostoso demais ter a companhia aí de vocês. Já estamos voltando. Intervalo rapidinho aqui na tela da TV Alterosa, a TV que o mineiro vê. E claro, né? Claro que depois vou conferir todas as mensagens, ver quem estava participando aqui durante o intervalo, mandando mensagem. Muita gente acompanhando o jornal e mandando mensagem também. É gostoso demais. E seguindo aqui com a nossa programação, uma caminhonete pegou fogo em Poços de Caldas. Os moradores ficaram bastante assustados. Vamos ver. Veja que a caminhonete é consumida pelo fogo. O veículo está na calçada da Avenida João Pinheiro, em Poços de Caldas. O corpo de bombeiros foi acionado. O trecho ficou interditado para o combate ao fogo. Veja que os militares tentam eliminar os riscos de explosões, já que a caminhonete foi toda destruída pelas chamas. A equipe aguardava a chegada do caminhão dos bombeiros. A energia do poste, que está perto do veículo, foi desligada. Repare o perigo com as chamas ficando cada vez mais altas. Na sequência, o caminhão dos bombeiros chega ao local. O fogo foi extinto e as causas são apuradas. E que baita de um susto, né? Principalmente porque as chamas estavam bem embaixo da fiação elétrica. Só os militares do corpo de bombeiros chegaram ali, fizeram todo o rescaldo, apagaram as chamas. Graças a Deus, ninguém se feriu. Ninguém se feriu e ninguém foi prejudicado também por conta do desabastecimento de energia elétrica. Porque se essas chamas atingem esses fios, realmente o prejuízo poderia ser bem maior. E o prazo para regularizar as pendências com a justiça eleitoral está acabando. É neste mês de maio até o dia 8, pessoal. Vamos ver. Seu José Djalma mudou de endereço e veio transferir o título de eleitor para São Gonçalo do Pará. O que o senhor acha importante resolver isso e poder votar sem ter dor de cabeça? É porque eu moro lá pertinho. Aqui está difícil, mas tinha gente demais, já saí daqui tarde demais. Muitas pessoas aproveitaram o plantão da justiça eleitoral em pleno feriado para buscar atendimento. Vitor veio tirar o título e está ansioso para votar pela primeira vez. Acho importante votar, porque todo mundo tem que votar, né? Faltam poucos dias para o fim do prazo para regularizar a situação eleitoral. Quem ainda não atualizou as informações precisa ficar atento. Todo ano eleitoral, o cadastro eleitoral fecha 150 dias antes da eleição. Então, esse ano, quem quer regularizar essa situação tem um prazo final até dia 8 de maio. Então, aquela pessoa quer fazer transferência do seu título eleitoral, fazer revisão ou de dados pessoais ou de somente alteração de local de votação e quem quer se alistar pela primeira vez como eleitor. Em alguns casos, o eleitor consegue atualizar a situação sem precisar sair de casa. Para quem quer transferir o título eleitoral, fazer uma revisão, desde que tenha biometria, pode fazer esse procedimento através do site do TRE, através do título net. Quem também só está em débito com a justiça eleitoral, mas está em situação regular, devendo multa, por exemplo, ele pode retirar a guia de multa no site do TRE. O próprio sistema financeiro informa para a gente o pagamento da multa. Então, nem todos têm a obrigatoriedade de comparecer ao cartório eleitoral para regularizar a situação. Já vou quase completar 18 anos também. Eu acho importante a gente votar em profissionais competentes para cuidar da gente e da nossa cidade. As dicas estão aí, né, pessoal? Dicas do Tribunal Superior Eleitoral para você se regularizar, ficar em dia com a justiça eleitoral. E que bom ver os jovens ansiosos para a primeira eleição. Eles se preparam, eles estudam, eles vão com muita vontade em fazer a diferença e exercer o ato de cidadania, que é uma obrigação, uma obrigação aí, né, você pode votar dos 16 anos, que ali é um período ainda facultativo, ou aos 18, que é obrigatório, senão você vai ficar com pendência na justiça eleitoral. Mas realmente é bom, né, ver os jovens, os nossos jovens participando das eleições. Lembrando que esse ano são as eleições municipais. E seguindo aqui com o Jornal da Alterosa, agora é hora de ver a previsão do tempo para a nossa região nesse final de semana. Hoje os termômetros chegaram aos 30 graus. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades da região, entrando aí na sua tela. Passos neste sábado, mínimas de 16, máximas de 32. No domingo, mínimas de 16 e máximas de 31. Já na cidade de Pouso Alegre, no sabadão, mínimas de 13, máximas de 30. E no domingo, mínimas de 12 e máximas de 29. Vamos para Poços de Caldas. O sábado e domingo, as mesmas temperaturas, mínimas de 17, máximas de 31. E fechando a previsão do tempo aqui na nossa região, Lavras, com mínimas de 14, máximas de 31 no sábado. E mínimas de 14 também no domingo, com máximas de 30. Essa é a previsão do tempo aqui para a nossa região. Nas maiores cidades aí do sul de Minas, né, Poços de Caldas, Passos, Pouso Alegre. Tem Varginha também, realmente aí, você se programando, né, conferindo a previsão do tempo. Por enquanto, pessoal, por enquanto, não há previsão de chuva. Não há previsão de chuva. Então, vamos embora, né, vamos embora. Uma boa noite e até segunda-feira. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.